Só me dá uma chance, aproveita que é o resto Vai dar uma chance pra mim, vou socar gostosinho, te empurrar o talento Nem vou tirar seu shortinho, guardar de ladinho, catuca seu sentimento Vai dar uma chance Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Com a tua sarro, com a buceta, é muita treta, é muita treta Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Com a tua sarro, com a buceta, é muita treta DJ, DJ, componente, é o brabo da putaria O que é que nós, é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Falando pro meu AP, ou o Maresilha se vai perguntar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter? Fala no mundo, se quer me dar O que é que nós vai fazer? Fala pra... Ah, falando pro meu AP, ou o Maresilha se vai perguntar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Esse é o KS Shake, esse é o KS Shake Quem fala muito, nada faz, agora eu vou pagar Pra ver no ouvido, é tudo isso Vamos pra treta comigo Que hoje eu vou acabar contigo Vou te dar com o KS Shake, com o KS Shake, com o KS Shake Meu amor, não se esqueça Vai te dar dor de cabeça Te dar dor de cabeça, muita fecha, muita fecha Te dar dor de cabeça, muita fecha, muita fecha Não se esqueça E agora porque ele fica sem beber A conversa era de eu não meia ainda De te fazer sofrer Eu do país, eu já desculpe a chão Não adianta ficar de cara fechada Esse é o de dedo Tá lá na rua, tá lá na rua, tá lá na rua De rock e de rádio, sem me avistou do nada Chegou com os papéis, que eu caio na lábia Pediu pra ser mais, tava na boca O garoto Tá lá na rua, tá lá na rua, tá lá na rua De rock e de rádio, sem me avistou do nada Chegou com os papéis, que eu caio na lábia Patinhas é o caralho mesmo Ó que estou de soro, ah E tá sorte comigo, ah Nós perdemos, elas faz, ah Notas só em ouro, mas as lutas sonham Cheg, 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 cheg Esse é o KS Chefe, esse é o KS Chefe Lembra daquelas amigas veste, empurrei demais, empurrei demais Todas que falam que te conhece, é sentar por paz, é sentar por paz Lembra daquelas amigas veste, empurrei demais, empurrei demais Segura, toma emoção, cuidado, 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 cuidado Vou deixar marcado na sua bunda, meu registro É que ela pede que machuca e não tem problema com tapa Safada é uma diaba, gosta de levar porrada, para, 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 para Dá uma respirada, ela já monta por cima e se acaba na cama Uma nude de ICN, é o brabo da putaria Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se é minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando, eu não posso Pega a pala, tem que te machuca, no sofá da sala Te deixa louca, te deixa sem nada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que sim, fica sem alça, quando eu te zampar A canha pode pegar a bolada até a gente quebrar A cama, não se acanha novinho, não se acanha Pode pegar a bolada até a gente quebrar a cama Pode quieta ver E você se amar, deixa eu tocar pra você Igual eu toco guitarra Assim que eu toco, moleque Assim que eu vou te falar Vou tocar pra você Igual eu toco guitarra Esse é o KS Shepp Temprada daquelas amigas best, empurrei demais, empurrei demais Todas que falam que te conhecem, essa é da bubá, essa é da bubá Temprada daquelas amigas best, empurrei demais, empurrei demais Tchau Tchau